Fala galera, Bruno Foster aqui na área e hoje eu tenho três dicas para vocês jogarem nos aplicativos. A primeira delas é claro, o Field. O Field dos aplicativos é recheado de recreativos, jogadores que estão jogando na maior parte por diversão, várias pessoas que muitas vezes podem estar ali deitada no sofá, com o celular na mão, participando de alguma coisa com os amigos ou com a família, mas sempre ali com uma telinha metendo bala. Literalmente não são regulares em sua grande parte grinders que estão jogando e imprimindo volume nos aplicativos. E isso se faz muito pela segunda dica que eu vou dar para vocês. Dentro dos aplicativos não é aceito softwares de apoio, HUDs. E quanto a isso, os times de pôquer prezam muito mais que os seus jogadores joguem nas plataformas que aceitam esse tipo de solução. Claro, porque para eles, eles precisam dessas informações para que eles possam estudar, melhorar e com isso também compartilhar em mãos, terem mãos dos seus adversários para que eles possam jogar contra eles de uma forma muito mais estatisticamente correta, muito mais fácil para eles do que nos jogadores que jogam dentro dos aplicativos, que não tem HUDs, não tem nenhum tipo de software de apoio e com isso eles se viram num manômetro, na famosa vai que vai. E a terceira dica do dia é muito simples, os dias grandes. Saibam vocês que os dias grandes, das grandes séries, dos grandes domingos, são as melhores horas para você meter bala nos aplicativos. Porque, claro, mais uma vez, os jogadores regulares, os jogadores de time vão dar preferência a jogar os sites que aceitam os softwares de apoio. E com isso, os jogadores recreativos acabam enchendo muito maior a parcela do field de recreativos dentro dos aplicativos. Então fique esperto que os aplicativos têm aí para vocês uma grande, uma vasta área de oportunidade para meter bala. É nóis!